Música Você sabia que o Brasil possui a quarta maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia? Pois é, faltam vagas, sobram presos. O Cenas do Brasil conversou sobre esse tema com Renato De Vito, diretor do Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM. Infelizmente, e apesar desse processo de encarceramento em massa, nós não temos conseguido reduzir os indicadores de criminalidade, não temos conseguido trazer uma sensação de segurança para a sociedade. Ao contrário, hoje a prisão, o cárcere, ele se coloca como um espaço multiplicador da violência. Seja pelo padrão institucional da violência, quando a gente vê as condições degradantes, desumanas de encarceramento, seja pela própria ocupação desses espaços por facções criminosas. O Cenas do Brasil vai ao ar toda quinta-feira, às nove da noite, com reprise em horários alternativos na nossa programação. E você também pode acompanhar o programa na nossa página no YouTube, www.youtube.com.br www.youtube.com.br www.youtube.com.br